Eu sou a Luma Prado e começamos hoje a divulgar as notícias de resistência dos povos do campo. Desde os protestos contra a invasão dos territórios até a atuação direta na Justiça e no Congresso. Da promoção da agroecologia e da preservação ambiental, passando pela coprodução da biodiversidade até chegar às lutas para manter as florestas de pé. Teremos para jogo nesse programa essas e outras resistências, semana a semana, junto a lutas internacionais, chamados para a ação, dicas culturais, considerando sempre a perspectiva histórica dos acontecimentos. Inauguramos o giro de notícias do De Olho na Resistência com a luta dos povos originários contra a tese do marco temporal. O julgamento mais importante das últimas décadas para os direitos territoriais indígenas está rolando tem tempo já, desde o dia 26 de agosto. E de 7 a 11 de setembro, as guerreiras indígenas tomaram a linha de frente para enterrar de vez o marco temporal, conforme a nota da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Imobilização permanente, na sexta-feira, as mais de 5 mil guerreiras de 172 povos de todas as regiões do país demonstraram força caminhando na Segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. O STF analisa há três semanas a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclém, referente à parte da terra indígena Ibirama-laclanô, onde também vivem os povos Guarani e Caingang. O caso, em 2019, recebeu status de repercussão geral. Quer dizer que a decisão servirá como diretriz para todos os procedimentos demarcatórios e, portanto, vai definir o futuro das terras e dos povos indígenas. A importância desse julgamento é retratada com precisão pela advogada Samara Pataxó, da APIB, em sua sustentação oral. De definir uma tese que norteará o futuro das demarcações de nossas terras, também decidirá sobre o futuro das nossas vidas e da nossa continuidade existencial enquanto povos originários desse país. Pois não há como falar de terras, construir uma tese sobre terras indígenas, sem considerar as vidas dos povos indígenas. E não há como falar de vida sem a proteção dos nossos territórios. A tese restritiva do Marco Temporal defende que os povos só teriam direito às terras que estavam sob sua posse, ou em disputa física ou judicial, no dia 5 de outubro de 1988, que significa passar uma borracha em toda violência e esbulhos praticados contra indígenas que impediram que eles estivessem em suas terras na data da promulgação da Constituição Federal. Na última semana, os indígenas comemoraram o voto do ministro Fachin para afastar a tese anti-indígena do Marco Temporal, que eu acabei de comentar. Fachin considerou que a Constituição de 88 dá continuidade aos direitos assegurados em cartas constitucionais anteriores e que, portanto, os direitos territoriais indígenas não tiveram início apenas em 5 de outubro de 1988. As embaixadas indígenas permanecem acampadas para acompanhar a continuidade de julgamento. Portanto, ainda é tempo de fortalecê-las. Dia 7 de setembro, aconteceu a 27ª edição do Grito dos Excluídos, contra a fome e pela democracia. Esse ano, o grito se uniu ao Fora Bolsonaro. 300 mil pessoas em 200 cidades se mobilizaram, mostrando que as agressões e as intimidações dos golpistas não intimidam quem é de luta. Enquanto bolsonaristas pediam fuzil e ditadura, os povos do campo e da cidade celebravam a vida. O tema desse ano foi a vida em primeiro lugar, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Para saber mais, leia a matéria completa de Luiz Indriunas para o De Olho. Para que possamos continuar a mostrar resistências como essa, assine nosso observatório. Além de protestar, os movimentos sociais distribuíram toneladas de alimentos. Para quem tem fome, uma iniciativa que vem desde o início da pandemia. O Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, é um deles. Conheça um pouco do Mutirão contra a Fome criado por eles. O Mutirão contra a Fome surgiu como uma iniciativa do MPA, com o objetivo de organizar a solidariedade nos tempos do Covid-19. E a necessidade que nós temos de criar outra lógica. Para organizar alimentos que vêm dos camponeses, que vêm das camponesas, para levar para as famílias urbanas. No dia 10 de setembro, a Campanha Nacional em Defesa dos Povos do Cerrado convocou o Tribunal Permanente dos Povos ao Brasil para julgar estados e empresas por ecocídio contra esse bioma e pela ameaça de genocídio cultural dos povos indígenas e das comunidades tradicionais do Cerrado. É potente de ver os geraizeiros ao tratar de sua luta pela preservação da sociobiodiversidade. O Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado apresentou 15 casos distribuídos entre Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Todos eles apontam para violações sistemáticas provocadas principalmente pelo agronegócio. Quem diria, né? E que ameaçam todas as formas de vida, inclusive a sua. E continua a luta dos Yanomami e dos Equana contra os garimpeiros invasores de seus territórios. Para marcar o encerramento do segundo fórum de lideranças desses dois povos, os indígenas realizaram um ato em frente ao Monumento ao Garimpeiro, em Boa Vista, e entregaram cartas às autoridades de Roraima para reivindicar a expulsão dos invasores e melhorias na saúde. A reportagem da Amazônia Real está na descrição do vídeo. O De Olho na Resistência destaca também as iniciativas para uma alimentação saudável e sustentável. Afinal de contas, comida também é resistência. E é o caso do acampamento Resistência Camponesa, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Cascavel, no Paraná, que inaugurou em agosto uma indústria de beneficiamento de mandioca. Com trabalho coletivo e voluntário, em mutirão, foi construído o espaço de 39 metros quadrados, onde é possível processar, lavar, classificar, pesar e empacotar a mandioca. O produto tem destino certo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E acaba de sair um estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sobre a trajetória do cultivo sustentável da piaçava, na comunidade quilombola de Jatimane, em Nilo Peçanha, na Bahia. A pesquisa demonstra como o cultivo se relaciona com a história de resistência da comunidade. O nosso programa, o De Olho na Resistência, faz parte das comemorações dos 5 anos do De Olho nos Ruralistas. Ajude-nos a continuarmos de olho e a fortalecer a luta dos povos tradicionais. Assista ao vídeo de aniversário e se inscreva no canal. E nem só de notícias vive o De Olho na Resistência. A gente também quer ajudar a contar histórias muitas vezes esquecidas e invisibilizadas de nossos povos, a partir de um quadro chamado De Olho na História. A história que a história não conta E o primeiro da série está conectado com outro projeto do Observatório, que estreou tem pouco tempo, chamado De Olho no Congresso. Mas aqui nós não vamos falar dos ruralistas, ainda bem. Mas mostrar a história de um congressista que pela primeira vez representou os interesses dos povos originários na Casa dos Brancos. O cacique e deputado Mário Juruna. Quando eu, neto-reinopolítico, e muita gente que achava, falava, assume a contra-juruna. Gente falava, imagina como que juruna vai dentro na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. E eu quero saber, imagina o que que branco representa aqui no Brasil. Vocês estão ouvindo esse discurso? Quem discursa, no dia 19 de abril de 83, é Mário Juruna. Primeiro indígena a ocupar uma cadeira no Parlamento Brasileiro. Em plena ditadura civil-militar, o indígena Chavante foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Com seu gravador em punho, ele usava esse gravador de todo canto a tiracolo para gravar tudo o que o branco diz, costumava dizer. Essa história de envolvimento de Mário Juruna na política nacional começou na década de 70, quando ele lutava, como cacique, pela demarcação da terra Chavante. E assim ele passou a percorrer os gabinetes da FUNAI em Brasília. Em 1980, ele já tinha conquistado certa notoriedade, e ele foi eleito para representar os interesses dos indígenas brasileiros no quarto tribunal Bertrand Russell, que julgou casos de genocídio e etnocídios de povos originários por todo o mundo. Em 1982, o cacique se interessou pela política institucional e resolveu se candidatar e foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. O primeiro integrante dos povos originários a ocupar as cadeiras da Câmara foi eleito durante a ditadura civil-militar. Como sabemos, período extremamente violento, em que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos em massacres, remoções forçadas, torturas, contágio de doenças, dentre outras atrocidades. Entre discursos contundentes e polêmicas de quebra de decoro, o deputado Chavante denunciou o esquema de corrupção no pleito de Paulo Maluf à presidência, acusou a FUNAI de estar distante das realidades indígenas e criou uma comissão chamada Comissão Permanente do Índio. E como você deve imaginar, ele sofreu resistência no Congresso. Depois desse mandato, nunca mais ele foi eleito. Tentou se fazer presente na Assembleia Nacional Constituinte, mas não obteve sucesso em nenhuma outra eleição. Apesar, claro, de ter continuado a lutar pelos direitos dos povos indígenas. E é digno de nota que, embora oito indígenas tenham se candidatado à Assembleia Constituinte de 87 e 88, nenhum foi eleito. Apesar disso, a luta fora dos gabinetes, os indígenas se fizeram muito presentes e conseguiram a aprovação do Capítulo dos Índios, que é uma conquista histórica dos direitos territoriais indígenas. Depois de Juruna, apenas em 2018 tivemos uma sucessora, Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena parlamentar. Talvez ele possa representar mais e melhor em qualquer deputado, em qualquer assinador, em qualquer presidente da República. Eu não sou PDT, eu não sou PMDB, eu não sou PT, eu sou homem, sempre viveu, independente. Eu sou Juruna e homem do povo. E muito obrigado a vocês, companheira. Caso você tenha gostado desse projeto de Olho na História e tenha pensado em algum acontecimento, alguma figura marcante da luta dos povos do campo, por favor, comente aqui pra gente nos comentários. Quem sabe a gente ajuda a contar mais histórias desse tipo. Considere também apoiar o De Olho nos Ruralistas entrando no site e assinando o Observatório. E agora a gente vai pra nossa última sessão, nossa dica semanal de arte, memória e cultura do De Olho na Resistência, chamada De Olho na Cultura. Se entrega turístico, eu não entrego não. E estreamos com uma linda homenagem às camponesas, vinda de dois grandes artistas brasileiros, Chico Buarque e Milton Nascimento na canção Sil da Terra. Em entrevista pra Folha de São Paulo, em 1977, Chico Buarque nos conta que a inspiração de Milton pra compor a melodia de Sil da Terra veio dos cantos de mulheres camponesas que trabalhavam na colheita de algodão no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Terra do Milton, né? E também minha. Com isso, Chico escreveu uma letra tratando o trabalho agrário. Por falar muito do nosso povo, Sil da Terra foi cantada por bastante gente, por vários intérpretes, e aqui a gente vai escutar algumas dessas versões. Primeiro por Pena Branca e Chavantinho no clássico. Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, Forjar no trigo o milagre do pão Por quarteto em Si e MPB 4. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, Da terra, cio da terra, propícia estação De fecundar o chão Pelas maravilhosas Maria Bethânia e Omara Portuondo Abraçar a terra, conhecer o desejo da terra, Cio da terra, propícia estação De fecundar o chão Para encerrar, com Mercedes Sousa. Super obrigada por nos acompanhar aqui, Na estreia do De Olho na Resistência. Se gostou, quer participar dessa resistência, Que por certo é coletiva, Assine nosso canal, comente, Compartilhe, pergunte, dê sugestões. Até a próxima semana. De olho nos povos do campo, De olho na resistência, De olho nos ruralistas.